A cidade, a seus pés, barracão de cinco, barracão de cinco, barracão de cinco, barracão de cinco. A cidade, a seus pés, barracão de cinco, barracão de cinco, barracão de cinco. A cidade, a sua pés, barracão de cinco, barracão de cinco, barracão de cinco, barracão de cinco. Não, não é assim não, agora a gente faz surpresa. O primeiro cantor sempre fica para o final, tudo bom? De novo. O que você vê agora para a gente, então? Eu começaria tudo outra vez. Começaria tudo outra vez, maestro? Depois? Depois um sambinha assim, só para a gente... Requebrar. Requebrar um pouquinho. Bacana, então. Vamos fazer esse povo dançar? Isso. Vamos lá, Fátima Silva de novo. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse meu amor. A chama e meu peito, ainda queima saiba, nada foi um vão. A curva livre da coragem em minhas mãos, a dama de lelais me machucando o coração. Na sede de sentir, se o corpo inteiro colatiu ao meu. Então eu cantaria a noite inteira, como eu já cansei. Eu cantarei as coisas todas que já tive, tem, me sei que um dia terei. E a fé no que virá e a alegria de poder, pode me ar pra trás. E quer que voltaria com você, de novo a viver, deste imenso salão. E ao som verde, valer o vida, vamos nós, que não estamos sóis. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar. A curva livre da coragem em minhas mãos, a dama de lelais me machucando o coração. E a sede de sentir, se o corpo inteiro colatiu ao meu. E então eu cantaria a noite inteira, como eu já cantei. Eu cantarei as coisas todas que já tive, tem, me sei que um dia terei. E a fé no que virá e a alegria de poder, olhar pra trás. E ver que voltaria com você, de novo a viver, neste imenso salão. E ao som verde, valer o vida, vamos nós, que não estamos sóis. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar. E ao som desse bolero, vida, vamos nós, que não estamos sóis. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar. Recomençar. Recomençar. Opa! Agora! Samba A gente não perde o prazer de cantar Que fazem de tudo pra silenciar A paz do cada um dos nossos cantões O seu ecoar O samba de revés Podemos nos redimir Podemos sorrir outra vez O samba Podemos nos redimir Pagando a alegria Podemos ser dos seus tempos Que nasce na alma Sem telizendor Com simplicidade E não cinha do lugar Fazendo da nossa alegria O seu hábito natural Samba Florente No fundo do nosso rinda Esse samba é pra você Que vive falar A crítica Querendo esnovar Querendo acabar Pra nossa cultura popular É bonito de se ver Do samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Anos dividir Você não samba Mas tem que aplaudir o samba Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tostões Do seu Eduardo O samba se reteja Podemos nos redimir Podemos sorrir outra vez Samba É que é o belírio do compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Mas sendo das falsas alegria O seu hábito é natural O samba esclarece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que vive a falar Pra criticar Queremos novar Queremos acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Do samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos dividir Você não samba Mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Que vive a falar Pra criticar Queremos novar Queremos no acabar Nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Do lado de lá Fronteira não há Pra nos dividir Você não samba Mas tem que aplaudir Falou! Dá mais uma? Mais uma! Vamos lá! Vai! Dá tempo pra mais uma, produção? Tem tempo pra mais uma? Pergunta lá pro caminhão, por favor Se dá pra gente... Dá pra fazer mais uma aí? Eu acho que dá Dá um sinal aí Vê! Vai! Deu! Vai! Tem um forrozinho? Dá pra sair um forrozinho? Dá pra sair um forrozinho? Dá pra sair aquele chamegadozinho? Hein? Vocês querem um chamegado? Vocês estão afim de chamegar mesmo, hein? Tiraram a noite Hoje é sexta-feira Tá quente É a última sexta-feira do mês Tá quente Tá todo mundo bem Hum? São Antônio Você tá bem, São Antônio? O senhor já sabe Que o senhor tem que casar Até o final do mês Então você fica no caritó E vai pra repescagem Nós conseguimos a repescagem Não sei como A produção conseguiu Mas o senhor tem que casar Até o final do mês Senão vai pro caritó São Antônio Vai! Vai continuar no samba Vamos no partidão Vamos lá Vamos lá Meu samba tem muita chefe É dependido e no pé Escuta o som do tampão Tem samba até de manhã Já curaram de amor E a besteira afastada Eu sei que nunca são poucos Se liga tem que samba Meu samba é de arerê Quem samba não quer parar Na hora nos vamos ver Meu samba é ruim de aturar Tem o dom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca são poucos Se liga tem que ir Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você sabe provar Mas deixa um pouquinho pra te ver Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você sabe provar Vem ver o meu samba é assim Vem ver o meu samba é assim Amor, você sabe provar Mas deixa um pouquinho pra te ver Vem ver o meu samba é assim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Vamos duplicar o cachê da pátria Gente, muito obrigado a todos Estamos encerrando o Carrossel da Saudade Hoje muito feliz Porque olha como lotou O que eu posso fazer? Eu ficaria até de manhã aqui com vocês Porque o clima está muito bom mesmo hoje Muito obrigado aqui a Clícia Modas O Guaraná Magistral, Água Mineral e Ara Muito obrigado aqui ao Lanche do Mário Casa de Dança, Ritmo Quente A Ângela Cabeleireira, minha querida Ângela Que fez aniversário semana passada A Arnorte, a SEC E também a Secretaria de Assistência Social e Cidadania Vamos embora? Semana que vem nós vamos voltar Lá do Centro de Convivência da Família Do bairro do Mutirão Alô Mutirão, vamos viajar Vamos viajar, Carrossel E agora Primas e Bordões E o que? Sócio pra subir Cibonei Todo mundo dançar, numa boa Beijo pra todo mundo Bom final de semana Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau